O conceito de vecindade é o conceito que define o lugar do sujeito na ordem do antigo regime. Quem é esse sujeito na ordem do antigo regime? É um sujeito que não é igual a todos os demais, ele faz parte de um corpo que tem prerrogativas e obrigações, que tem um lugar específico. Por exemplo, um corpo do clero regular. Aquele corpo do clero regular é um lugar que define a situação daqueles indivíduos que a ele pertence no conjunto do corpo social. E os corpos que convivem nesse grande corpo do império, da monarquia, são desiguais. O vecino se insere em um corpo específico. Ele é um camponês, ele é um padre, ele é um senhor feudal, ele é depois um nobre. Essa concretude de um vecino que não é igual aos demais, que pertence a um corpo específico, que vive em um lugar específico, o lugar ao qual ele pertence é fundamental, discrepa do conceito de cidadania, que é um conceito baseado na abstração. Todos os cidadãos, independentemente do que eles façam, de onde eles vivem, são cidadãos que têm direitos iguais perante a lei. Essa ideia da igualdade, da universalidade, em oposição a um vecino onde quem o sujeito é, na sua experiência cotidiana, no lugar onde ele se insere no seu cotidiano, implica também nos seus direitos, nas suas prerrogativas. E o que o Guerra vai sugerir é que o conceito de cidadania entre em cena, ainda com significações que são próprias de uma concepção de mundo anterior, definida aqui em torno da noção de vecindade. Ou seja, a cidadania aparece como palavra, mas ela está sendo entendida, está sendo significada, a partir de um repertório que é um repertório ainda próprio da velha ordem do antigo regime. E que essa transição e que essa ressignificação vai sendo feita de uma maneira bastante gradual. É essa operação que o Guerra faz nesse trabalho, em outros que se seguiram, em que ele procura enxergar por que caminhos, de que formas a modernidade foi ganhando forma na América Espanhola pós-independência. E ele busca esses sinais de modernidade, reconhece sim que existe uma dimensão revolucionária, porque eles estão presentes e, no entanto, eles estão presentes em um movimento de transição que é lento e que é gradual. Para terminar, o Guerra foi, por um lado, bastante aplaudido e esse trabalho teve uma repercussão extraordinária, circulou, foi traduzido, foi um trabalho marcante em termos dessa trajetória das interpretações sobre a América Espanhola e ele colocava novos eixos para esse debate. Esses novos eixos também ecoam movimentos que aconteciam na França. Vocês aqui já leram o François Fioré para a Revolução Francesa? Conhecem esse autor? François Fioré, que inclusive era alguém próximo do Guirat, conviveram academicamente na França. François Fioré tem vários livros publicados em português, Pensar a Revolução Francesa. São livros brilhantes em que o Fioré se contrapõe a toda a historiografia tradicional que pensou a Revolução Francesa, principalmente a historiografia marxista. Chamando a atenção para o seguinte, a Revolução Francesa não estava predestinada a ser uma revolução liberal, a não ser uma revolução social, mas a anunciar uma revolução social que viria depois, que seria a Revolução Russa. Ele fala muito em como a historiografia construiu um caminho em que houve a Revolução Francesa, liberal, burguesa, e depois houve a Revolução Russa, bolchevique e uma revolução de caráter social. E que sempre se leu a Revolução Francesa como uma antessala daquilo que viria depois, imprimindo-se nela sentidos que não estavam dados. Então, só antes de você falar, imprimindo nela sentidos que não estavam dados. A Revolução Francesa vai dizer, o Fioré tem que ser vista na sua imponderabilidade. Os acontecimentos têm um papel fundamental na construção de sentidos, de horizontes, de significados que não estavam dados de antemão. Onde eu queria chegar com tudo isso? Que o François Xavier Guerra, muito em diálogo com o François Fioré, que era um autor que ele admirava, um autor que ele tinha como interlocutor, ele, de alguma forma, também faz um trabalho aqui, nesse seu livro, que é um trabalho de quebrar com todas as concepções de verdades pré-estabelecidas, de influências pré-estabelecidas, de processos com sentidos pré-estabelecidos. E ele valoriza, isso é fundamental aqui para nós, ele valoriza essa dimensão do acontecimento, da experiência e da construção de um novo repertório, de novas concepções políticas, culturais, novas concepções de conhecimento, que estão abertas a esse momento de uma irrupção da modernidade, que não é exclusivamente americano, mas que está em várias partes, e está, sem dúvida alguma, na França e está, sem dúvida alguma, na Espanha. Na Espanha também, com muitos matizes. Ele também vai falar da Espanha com esse mesmo tom. Então, essa irrupção da modernidade é algo que atravessa, que permeia os acontecimentos na América Latina. Mas o que ele insiste em dizer é que essas coisas que atravessam não estão carregando e modelando de uma forma apriorística os processos. Esses processos estão em aberto, esses processos são marcados pelos acontecimentos, pela experiência de decodificar, de reelaborar, de dar sentido. E esse esforço de decodificar, de se apropriar, mas às vezes se apropria e dá um sentido que não é necessariamente aquele que está sendo empregado por um autor X na França. Esse processo é um processo bastante gradual, bastante lento, em que o novo vocabulário, novo eu digo em termos de moderno, liberal, ilustrado, entra em cena, mas ele entra em cena muitas vezes ainda carregado de sentidos que são fiéis ao velho repertório, que são fiéis à velha ordem. E isso não significa que tudo tenha parado aqui, quer dizer, o cidadania é só pro forma, não é só pro forma. Ele está sendo ancorado a esse novo momento da história hispano-americana, de ruptura com a Espanha, de guerra, de se pensar quem vai mandar, quem não vai, qual é o território, qual é a Constituição, que tipo de Constituição nós queremos, qual é o lugar dos escravos, dos índios. Em meio a tudo isso, o conceito de cidadania é estratégico e é desejável. Mas os sentidos que vão se conferir a ele são sentidos ainda permeados, ainda carregados de concepções que não são aquelas de uma cidadania idealizada do ponto de vista filosófico. Existe uma transição aqui de compreensão do mundo, de horizontes políticos, de vocabulário político, que faz parte de uma experiência social e, portanto, de uma experiência em que tudo é um pouco imponderável, em aberto e as coisas vão se definindo passo a passo. É por isso que o John Lynch, quando fala, olha, lá no século XVIII, nas reformas burbônicas, os jesuítas já pensaram a independência. A posição do guerra, isso é um debate, é de que não, de que essa perspectiva clara sobre o desejo de ruptura e o desejo de fundação de uma nova ordem, é algo que só vai se tornar historicamente possível a partir dos acontecimentos em torno de 1808, da invasão de Cádiz e da ausência de Fernando VII no trono espanhol. Ou seja, é fundamental aqui recolocar essa história das independências como algo que foi sendo tateado, elaborado e ressignificado continuamente pelos homens que viveram esse processo e sujeitos, é claro, a muitas angústias, a muitas apreensões. É, para a gente retomar a imagem do Bolívar, que participa de tudo isso e procurando responder às pressões do seu tempo e termina a sua vida desolado, olhando para trás e acreditando que tudo o que ele quis construir ruiu. Essa angústia de não, na vida de um indivíduo, não se contemplar esses ritmos históricos mais lentos que não podem ser decodificados em um espaço muito curto. Então, a perspectiva do Guerra, para encerrar agora, é uma perspectiva que valoriza, muito inspirado no que o Furet fez com a Revolução Francesa. Quem aqui nunca leu o Furet, deveria ler, porque ele, como historiador, ele desarma certas verdades com muita sagacidade, é uma aula de historiografia. Então, o que o Furet fez com a Revolução Francesa, o Guerra vai procurar fazer com as revoluções hispano-americanas, reconhecendo aquilo que o Chanui falou, de que, olha, as questões locais específicas, as contradições, tudo isso é importante e reconhecendo ao mesmo tempo que, um pouco aqui na linha do Godecho, que a Revolução Francesa, que esses acontecimentos atlânticos são importantes. Agora, o que importa, de fato, é a forma pela qual essas coisas se encontraram e foram sendo assumidas, afirmadas, desenhadas pelos sujeitos que viveram essa transição. E essa transição, para o Guerra, é uma transição que vem de um mundo tradicional rumo ao mundo moderno e, na transição, as coisas são muito polissêmicas. Ou seja, os sentidos têm um arco de variedade e esse arco vai sendo moldado aos poucos, um arco de possibilidades de significação que está dado pela experiência histórica. E essa experiência vai, ao mesmo tempo, interagindo, vai, ao mesmo tempo, ajudando a fortalecer certas significações em detrimento de outras. última consideração que eu quero fazer, ainda sobre o Guerra, é uma coisa que eu tinha começado a falar e interrompi. O Guerra, por um lado, o livro foi muito bem recebido e muito discutido e se tornou uma matriz para muitos trabalhos que se fizeram desde então sobre o tema das independências hispano-americanas. E, por outro lado, ele foi muito criticado. Por que é que ele foi muito criticado? Porque, de alguma forma, ele reiterava uma velha perspectiva de que a América espanhola estava mais apegada à tradição do que à modernidade. Nessa transição, embora exista transição e ele fale disso, ele vai constatando tantos descompassos entre o que ele enxerga aqui e o modelinho do Habermas, e os espaços de sociabilidade, e os impressos, os jornais, a opinião pública, a esfera pública. Essa coisa aqui que funda a modernidade, na América espanhola, era rarefeita, era limitada, era circunscrita. Quer dizer, não dá para entender as sociedades hispano-americanas, no caso, não dá para entender as sociedades hispano-americanas a partir dessa chave, porque essa chave não estava de todo ausente, mas ela era muito pontual, ela existia em verdadeiras ilhas. E, portanto, a modernidade era algo que estava num horizonte ainda longínquo, sendo a tradição realmente o lugar a partir de onde falavam e agiam essas sociedades hispano-americanas. E o Guerra foi cobrado por isso, quer dizer, de se olhar para a América espanhola em busca de premissas que não explicam a realidade local, não explicam, porque elas são construídas aprioristicamente. O historiador vive sempre esse drama de tentar sair do apriorístico e, muitas vezes, recair nele. O Guerra, entretanto, procurou dar uma resposta a essas críticas. E essa resposta é uma resposta muito fértil, muito interessante, em um livro que ele organizou com uma historiadora francesa chamada Annick Lamperrier, e esse livro tem na nossa biblioteca, se chama Os Espaços Públicos na Iberoamérica. Existe em espanhol, Los Espacios Públicos en Iberoamérica. Esse livro é um livro em que o próprio título sugere o Guerra abraça uma noção que vem sendo produzida por todos os críticos do Habermas, não só pelo Guerra, em que a noção de esfera pública tão engessada, burguesia, cafés, jornais, letrados, vai passar a reconhecer outros sujeitos e outras formas de discussão política que não necessariamente se enquadram nisso. Ou seja, os espaços públicos, no plural, indica um reconhecimento da heterogeneidade, da pluralidade de situações em que a modernidade, a república, a crítica, também podiam se construir. E nesse livro, o Guerra vai falar de quem ele é, Annick Lamperrier, e vários autores que colaboram com o livro. De mulheres, de homens iletrados, de populações rurais, que não necessariamente frequentavam o café e liam o jornal, mas que frequentavam as pulperias, que eram bares. E nesses bares, alguém lia jornal e lia em voz alta uma certa notícia. E a notícia era discutida por todos. E isso, depois, era contado através dos chamados rumores, os boatos. De boca em boca, chegava lá nos confins do território e lá também havia alguém que sabia o que estava acontecendo, que tinha uma posição a respeito, que eventualmente se levantava ou tomava uma decisão com base nessa informação. Ou seja, a circulação de informações que estaria na origem da construção dessas relações políticas modernas, liberais, ilustradas, não necessariamente dependeram desse universo organizadinho de burguesia, de jornal, de café. Mas essa construção das relações políticas e culturais modernas e liberais também entrou em cena por outras brechas, por outros caminhos que passavam pela oralidade, não só pelo escrito, que passavam pelas imagens, não só pelo texto, que passavam por sujeitos, por homens de diversos grupos sociais, de diversas realidades sociais que não eram burgueses. Até porque o conceito de burguesia é sempre um conceito bastante complicado para se pensar sociedades hispano-americanas desse período. Ou seja, não é porque não se encontra burguesia que não se encontra um movimento de se abraçar esse tipo de repertório que o Guerra chama de modernidade. E o texto da Ilda Sábato ataca em cheio esse problema. Ou seja, de que por espaços públicos, heterogêneos, variados, em termos sociais, em termos das formas de comunicação, em termos das formas de manifestação política, tudo isso teve uma cara muito específica, mas nem por isso deixou de ser moderno e republicano. Essa é a hipótese que o Guerra começa a semear aqui, amadurece nesse livro chamado Os Espaços Públicos na Iberoamérica e uma hipótese que vem servindo de gancho, que vem servindo de provocação para muitos autores contemporâneos que procuram olhar, então, para a concretude dessas experiências, desses espaços públicos, dessa circulação de informações em que, de alguma forma, o moderno, o liberal, estava, sim, presente. Mas por percursos um pouco inesperados. Inesperados, se nós tomarmos como ponto de partida essa premissa filosófica aqui do Habermas. Então, nós temos hoje todo tipo de historiografia que vai discutir o cotidiano no Uruguai durante as guerras de independência. O que significava viver em Montevideo durante as guerras de independência? Que experiência é essa? O outro livro que vai se perguntar, que está na História da Vida Privada no Chile, coleção História da Vida Privada no Chile, e para as empregadas domésticas, para as serventes do lar, o que significou a independência? O que mudou nas relações de trabalho dentro do lar, dentro do espaço da família, no Chile do século XIX. E vai se perguntar que experiência é essa que concretude da noção de liberdade, de igualdade da república se expressa dentro do lar. Vocês já podem até imaginar qual é a conclusão do autor em relação a isso. Mas, então, a historiografia hoje vem explorando esses muitos caminhos abertos, que às vezes são super específicos. É um grupo, são as mulheres na independência, são os índios na independência, ou é uma mulher específica, um cacique indígena específico. São caminhos bastante ramificados. Isso tem a desvantagem de nos afastar das grandes interpretações, e ramificar, às vezes, demais. Por outro lado, essas ramificações são a única forma possível de se alcançar essa concretude das experiências sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho